A Embrapa lançou um novo clone de cajueiro. O melhoramento genético resultou numa muda mais produtiva e resistente a pragas e ao clima serrano do Nordeste. O clone foi desenvolvido pela Embrapa Água Indústria Tropical, que fica no Ceará. Foram vários enxertos em laboratório até chegar a um produto resistente ao clima semiárido de serras nordestinas. Calor de dia, frio à noite e seca constante. É um caju bastante produtivo também, mas ele ultrapassou todas as expectativas. As pesquisas de campo ocorreram em três estados, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, regiões responsáveis por quase 99% da produção de caju no país. Nessa etapa, foram selecionadas as melhores mudas, por aparência, tamanho e resistência. Foram 30 anos de pesquisa. Eram 2 milhões de plantas diferentes. Depois de 10 anos de avaliação, foi comprovado a estabilidade da grande produção desse clone. O chamado clone BRS-555 vem apresentando desempenho além do esperado, capaz de alcançar uma colheita de quase 4 mil quilos de castanha por hectare e, principalmente, por resistir a pragas que costumam destruir plantações inteiras de caju. Ele é um clone adaptado agora para a região de altitude, que resiste à principal praga lá da região e é bem tolerante a uma das principais doenças da caju cultura brasileira.